No mês de junho, a agropecuária teve o melhor desempenho na geração de empregos no país. Foram abertas mais de 38 mil vagas no setor. É o que mostram as informações divulgadas hoje pelo Ministério do Trabalho. Oito estados fecharam o mês com saldo positivo. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Piauí, Amapá e Maranhão. Em contrapartida, foram fechados no mês passado 91 mil postos de trabalho, a maior parte em São Paulo. Apesar da retração, o número é menor que o registrado em junho de 2015.